Fala, meu povo! Mais uma aula, aula de número 9 aqui pra gente, tá? Vamos falar um pouquinho de cinética química, de novo, já deixei material aí dessa aula pra você, tá? E, atenção, vai ser uma aula teórica de revisão, então eu vou passar um pouco rápido, vou resolver alguns exercícios e depois nós vamos pra nossa aula teórica, beleza? Então, bora lá pra essa nossa aula teórica rapidinha de revisão. E estamos falando de revisão de cinética química. Cinética química, galerinha, a gente vai falar da velocidade da reação, principalmente a velocidade média. Alguns materiais vão trazer velocidade média como, aqui ó, o módulo da variação da quantidade pela variação do tempo, onde eu vou ter reagentes e produtos, eu vou te dar uma dica. Pra tirar esse módulo, nos reagentes use menos e nos produtos use mais, tá? Vai dar super certo. Por quê? Porque veja no gráfico, os produtos são produzidos, então com o passar do tempo eles aumentam. E os reagentes são consumidos, então eles diminuem. Então, por isso que eu coloco um sinal de menos quando eu estou calculando para os reagentes e um sinal de mais quando eu estou calculando os produtos. Beleza? Cuidado, por favor, galera. A velocidade, ela não é constante durante a reação, ela começa máxima e termina mínima. Então, ela não vai ser constante. E se ele perguntar pra você calcular, por exemplo, numa reação como essa, qual a velocidade do H2 nos dois primeiros minutos? Bom, veja aqui, os dois primeiros minutos você vai parar mais ou menos aqui. O que aconteceu? A tua concentração mudou de 10 para 3. Ei, H2O2 é reagente, então o que você vai fazer? A velocidade média é menos a variação da concentração do H2O2 dividido pela variação do tempo. Então, como é que vai ficar? Opa, a velocidade média vai ficar pra gente menos final menos inicial, 3 menos 10. Dividido pelo final menos inicial do tempo, 2 menos 0. Então, nossa velocidade média vai ficar 7 dividido por 2, 3,5 mol por litro por minuto. Beleza? Tranquilo até aí? Não tem grandes segredos. Final menos inicial, final menos inicial. Maravilha! E aí, galera, só toma um cuidado que algumas provas vão pedir pra você calcular a velocidade média. A velocidade média, você pode fazer a comparação com o coeficiente estequiométrico. Então, quanto maior o coeficiente estequiométrico, maior a velocidade e maior vai ser a inclinação da curva. Então, por exemplo, no exercício anterior, ele quer saber, que deu a velocidade de 3,5 mol por litro, qual o volume, a velocidade do O2? Bom, pra essa reação, você pode fazer assim, ó. A velocidade da reação é a velocidade do H2O2 dividido por 2, é a velocidade da água dividido por 2, ou a velocidade do oxigênio dividido por 1. O que que é esse 2, esse 2, esse 1? Os coeficientes estequiométricos. Então, você vai ter aqui, ó, vamos tirar só a parte que nos interessa, que é a água oxigenada, que eu tenho, o peróxido de hidrogênio, e o O2 por 1. Então, eu vou ter 3,5 dividido por 2, é a velocidade do O2, vezes 1, dividido por 1. Então, a velocidade do O2 vai dar quanto, meu povô? Metade de 3,5, que vai dar 1,75 mol por litro por minuto. Tranquilo? Então, cuidado. Ah, professor, se ele quisesse dar água, mesma coisa, faria só a parte que te interessa. Boa? E aí, olha só, nessa análise gráfica que eu trouxe pra vocês, fiz exatamente isso. Veja, o A tem um 2 aqui na frente. Então, a velocidade com que o A desaparece é maior que a velocidade com que o B desaparece. Então, o A vai ter um gráfico mais inclinado, apontando mais pra baixo, como se fosse... Uma rampa, um escorregador, o que você achar que parece isso aí, certo? Então, cuidado. Boa. Cuidado. Legal. Agora, se for pra falar de prova, assunto de cinética que aparece, galera, é esse gráfico que tá aí da teoria das colisões. Tá? Esse gráfico é mega importante. Mas mega importante mesmo, tá? É um gráfico onde eu tenho a energia pelo caminho da reação. Esse gráfico pode sair dos reagentes e chegar nos produtos, aumentando a energia. E eu vou ter essa medida que vai dos reagentes até os produtos, tá? É o nosso ΔH, ou produto menos o reagente. Beleza? Então, nesse caso, subiu. É endotérmico. Se tivesse diminuído, seria exotérmico. Maravilha. Eu consigo tirar essa medida que vai aqui, ó, dos reagentes até o ponto mais alto do morrinho. O ponto mais alto do morrinho é o nosso complexo ativado. Essa energia que vai dos reagentes, não lá de baixo, dos reagentes até o complexo ativado, nós chamamos de energia de ativação. O que é energia de ativação, galerinha? É a energia necessária pra que uma reação aconteça. Um mínimo de energia. Quanto maior for essa energia de ativação, menor a velocidade. Imagina, quanto mais alto for o morro, mais difícil subir. Se mais difícil vai ser subir, menor vai ser a velocidade da reação. Beleza? Então, cuida com isso, por favor. Boa. E esse gráfico tem um detalhe que eu vou apostar aqui agora no nosso curso Fazer Aposta. Você pode ler ele no sentido direto ou no sentido inverso, tá? No sentido direto, ele vai chamar só de energia de ativação. No inverso, ele vai chamar de energia de ativação inversa, à medida que vai do produto até o complexo ativado. Beleza? Já a gente vai fazer um exercício, vai fazer exercício ali, e você vai ver melhor a aplicação desses gráficos todos. Fechado? Boa. E essa teoria influencia nesse ponto aqui. Então, esse gráfico e os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Temperatura, tá? Mudando a temperatura, você agita mais as molequinhas. Elas colidem mais. A reação vai acontecer mais rápido. Então, por isso que uma fruta dentro da geladeira, ela estraga mais lentamente. Ela estraga. Mas, mais lentamente, com menor velocidade. Certo? Cuidado, por favor. Por favorzinho. Então, vou aumentar o número de colisões. Cuidado que a temperatura, ela não muda a energia de ativação. Ela muda a energia cinética, com que as molequinhas se mexem. Beleza? Cuidado com isso. Legal. E, aqui ó, eu trouxe esse gráfico. Vou apostar em algumas provas, tá? E você vai encontrar esse gráfico aqui, ó. Qualquer coisa, me procura. Tá? A temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Por quê? Porque as molequinhas estão se agitando tanto, que mais moléculas ultrapassam aquela barreira da energia de ativação. Ai, não, professor. Me explica melhor isso aqui. Então, ó. Se for por provas mais complexas, me procura aqui, depois eu te ajudo. Beleza? Show. Pressão. Quem tiver maior pressão, o volume vai diminuir. O espaço fica menor. Então, as partículinhas colidem mais. Quanto mais elas colidem, mais a reação acontece. Mais rápida a reação vai acontecer. Show? Só vai funcionar, galera, a pressão para sistemas o quê? Gasosos. Fechado? Boa. Boa. 3. Superfície de contato. Cuidado, galera. Quanto mais moído, mais quebrado, pulverizado, maior é a superfície de contato. Pense em casa. É mais fácil a gente fazer o quê? Acender uma fogueira com os troncão ou com os gravetinhos? Com os gravetinhos, certo? Então, cuidado. Quanto mais quebrado, mais pulverizado, mais moído, maior será a superfície de contato. Beleza? Maior será a superfície de contato, maior velocidade. Não tem muito segredo. 4. Concentração. Já vou falar da concentração de melhor maneira, mas quanto mais concentrado, tende a velocidade a acontecer de fora. A reação acontecer mais rapidamente. Se tem mais reagentes colidindo. Então, a reação pode acontecer mais rapidamente aí. Tranquilo? E por último, certeza absoluta. Qualquer prova do Brasil, Brasil, que você for fazer, tem que ter uma questão de catalisador, galera. Toda prova vai ter uma questão de catalisador, galera. O que o catalisador faz? O catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação. Então, a única coisa capaz de mudar a energia de ativação é o catalisador. Esse catalisador muda a energia de ativação mudando o caminho. Então, a reação era para acontecer por um caminho sem o catalisador, em vermelho. Com o catalisador, esse caminho é mais curto. É um atalho. Certo? E essa diminuição da energia de ativação faz a reação acontecer mais rápido. Menor a energia de ativação, maior a velocidade. Certo? Só que, olha só. 4 coisas que eu destaco para você. O catalisador, ele não é consumido. Por isso, você vai ver ele entrando na reação, olha aqui embaixo, e saindo. Ele não é consumido. Ele entra, faz o que tem que fazer e vaza. Ele não altera o ΔH. Veja, essa medida aqui, não muda. Que fica entre os reagentes e os produtos. Tanto no catalisador, sem catalisador, como com catalisador, a entalpia vai ser a mesma. O mesmo ΔH. Não altera o rendimento da reação. Era para formar 10? Vai formar 10. Só que mais rápido. Não altera o rendimento. Não desloca o equilíbrio. Que veremos em uma aula de deslocamento de equilíbrio. Certo? E acelera a reação, tanto direta quanto inversa. Por isso que ele não desloca o equilíbrio. Ele vai acelerar para lá e para cá. Show? Em algumas reações, galera, o catalisador vai aparecer aqui, olha, em cima da flechinha. Justamente porque ele não é consumido. Lembra lá na orgânica? Nas nossas aulas 7 e 8, os catalisadores ficavam em cima das flechinhas para as reações acontecerem. Certo? Então, os fatores que alteram a velocidade da reação, esses 5 que eu coloquei para você aqui agora, são os principais temas que aparecem de cinética nas provas. Mais que a velocidade mesmo. É como acelerar. Beleza? Show! E aí, último ponto, é a nossa lei de velocidade. Principalmente para aqueles vestibulares mais complexos, mais difíceis, mais concorridos. Tá? Que é uma lei chamada lei de ação das massas, que ela é encontrada de forma experimental. Tá? Eu tenho lá, velocidade é igual a K, concentração dos reagentes, elevado à ordem. K é a constante cinética, que pode ser calculada por essa equação de Arrhenius. Concentração só vale para aquoso ou gasoso. Eu converso um pouco mais com vocês na aula de aprofundamento. Quem tiver no aprofundamento aí, a gente conversa um pouco mais. Beleza? O segredo nosso aqui é encontrar a lei de velocidade. E eu posso encontrá-la de três formas. A primeira é experimentalmente. Eu vou para o laboratório e faço. E aí, quando eu faço experimentalmente, eu vou seguir aí quatro passos. Tá? Quatro passos. Que é o seguinte. Primeiro, eu vou criar uma lei de velocidade hipotética. V é igual a K, concentração do A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho. Porque eu tenho reagente A, reagente B. Vou escolher dois experimentos onde a concentração do A fica constante e do B varia. Então aqui, do 1 para o 2 ficou constante o A e o B variou. O que eu estou vendo? Eu estou vendo como a velocidade da reação vai variar em função do B. Veja que o B mudou de 2 para 4. Multiplicou por 2. O que você vai fazer? Você vai pegar a lei de velocidade que você criou, cortar os caras que são constantes e substituir. A velocidade 1 dividido pela velocidade 2, a concentração do B em 1, a concentração do B em 2 e dividir todo mundo. Certo? Esse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês é o jeito correto. Depois, você vai fazer a mesma coisa, só que em dois novos experimentos, agora em função do B ficar constante e o A variar. Foi o que aconteceu aqui. O B fica constante do 1 para o 3 e o A multipliquei por 2, do 2, do 1 para o 3. E a velocidade? A velocidade multiplicou por 4. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Pega a lei de velocidade para os valores de 1, lei de velocidade para os valores de 3, divide uma pela outra. Os caras constantes, corta fora, resolve. Ai, professor, achei muito difícil, que horror, não sei o que, não sei o que lá. Estou deixando isso aqui no PDF para você, para você dar uma olhada melhor depois. Mas tem o método do malandro. O método do malandro é super suce. E eu vou pedir para você anotar aí. O método do malandro é o mesmo exercício. E aí você vai anotar o seguinte. Quando a concentração dobra ou a concentração muda e a velocidade não muda, a ordem é zero. Então muda a concentração, mas não muda a velocidade, a ordem é zero. Agora, muda a concentração, sei lá, dobra a concentração e a velocidade muda igual. Ou seja, dobra a concentração, a velocidade também dobra. Triplica a concentração, a velocidade também triplica. A ordem é 1. E se você muda a concentração e a velocidade muda ao quadrado, a ordem é 2. Se mudar o cubo, a ordem é 3. Então dobrei a concentração e a velocidade aumentou 4 vezes. Tripliquei a concentração e a velocidade aumentou 9 vezes. Ordem 2. Fechado? Já vamos fazer exemplo. Vou te mostrar a malandragem aplicada lá nos exercícios. Vou deixar ela resolvida aqui para vocês depois. Legal. 2. Reação é elementar. Galera, falou que a reação é elementar, você já... Manda um zoião. Manda um zoião. Ela acontece em uma única etapa. Você vê um morrinho só. A ordem é igual à molecularidade. Então eu trouxe um exemplo. A reação é elementar. Qual a lei de velocidade? Bom, o V igual a K nunca muda. Os reagentes N2 e H2. Multiplica. Não soma, é multiplica. Tá? Os dois são gasosos. Lembra que para a lei de velocidade é só gasoso e aquoso. Por isso que é uma revisão. Eu vou pegar o número que está aqui na frente e vou elevar. Então é 1 para o N2. Ordem 1 para o N2. E ordem 3 para o H2. Beleza? Isso aqui é a nossa lei de velocidade. Então veja, é a ordem 1. Se eu dobrar a concentração do N2, a velocidade vai dobrar. Para o H2, a ordem é 3. Então se eu dobro a concentração, a velocidade vai 2³. Acontece ao cubo com a velocidade. Tranquilo? Boa. E se a reação é não elementar, eu tenho duas ou mais etapas. Eu vou ver dois morrinhos. A etapa lenta é que determina a lei de velocidade. A etapa lenta é aquela com maior energia de ativação. Ou vai estar escrito aqui do ladinho. Por isso que eu deixei aqui para vocês no exemplo. Na etapa lenta, quem vai ser... Nesse exemplo, eu tenho duas etapas acontecendo na reação. Vou olhar sempre para a etapa lenta. Olha o meu olho. E vou olhar para os coeficientes e para os reagentes da etapa lenta. Eu ignoro o resto. V igual a K, continuo o mesmo. Os meus reagentes. O NO vezes o ozônio. É O3. Ficou apagadinho aqui, mas é O3. Elevado a 1. Elevado a 1. Ordem 1 para o NO. Ordem 1 para o ozônio. Beleza? Melhor a gente fazer exercício para ficar mais fácil. Bora lá! Bora resolver exercício então, galerinha. Já está aparecendo para você. Eu selecionei quatro exercícios desses nossos doze para a gente resolver. Certo? Então vamos lá. Primeiro, ele fala assim. A utilização de sabões para limpeza data mais de 4 mil anos. Os sabões são constituídos em moléculas anfifílicas. Ele já vai explicar para a gente o que é anfifílica. Que contém uma parte hidrofóbica e outra hidrofílica. Fóbica, medo. Então quer dizer uma parte que não gosta de água e a outra parte que gosta de água. Então geralmente para ser um sabão, galera, eu vou ter uma cadeia carbônica gigante. Com muitos carbonos. E aqui na ponta eu vou ter uma parte polar. Então eu vou ter, por exemplo, um sal de ácido carboxílico. Então eu vou ter lá a porção polar e aqui a porção apolar. Vimos lá na nossa aula de número 1. Certo? Boa! E ele fala o que? Então deixa eu até colocar aqui, né? A polar. Polar. Para você não confundir. Semelhante. Dissolve semelhante. Além da ação física do sabão no processo de remoção das sujeiras. Há também a ação química em que ocorre reação entre as moléculas anfifílicas e a sujeira. Principalmente gordura. Então acontecem algumas reações. Mesmo sem conhecimento científico, muitas pessoas constatam que a lavagem do sabão utilizando água quente é mais eficiente que com água fria. Com relação à ação do sabão, considere as seguintes afirmativas. Beleza! O que eu vou fazer? Ah, professor, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ler as alternativas. 1. A velocidade da remoção das sujeiras à base de gorduras de uma roupa é aumentada em altas temperaturas, pois nessa condição há maior frequência de choque contra as moléculas. Verdadeiro! Lembra da nossa aula teórica. Quanto maior a temperatura, maior o choque. Maior o choque, maior a velocidade. Aqui no Resolvendo a Química, galerinha, eu gosto de usar as alternativas a meu favor. Então, se a 1 é verdadeira, eu vou riscar a D. 2. O processo de solubilização da sujeira envolve interação entre a parte hidrofóbica do tenso ativo e a gordura, deixando parte hidrofílica exposta na superfície que interage com o solvente. Hidrofóbica, medo de água, apolar, interage com a gordura. Verdade! Então a 2 é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, tchau para a letra B. 3. A maior eficiência da lavagem em temperaturas mais altas implica que a remoção entre o tenso ativo e a sujeira é um processo endotérmico. Galera, não importa se o processo é endotérmico ou se o processo é exotérmico, não importa. Ao aumentar a temperatura, eu sempre aumento a velocidade da reação. Cuidado para não confundir com o deslocamento do equilíbrio que são nossas próximas aulas. Beleza? Então, cuidado, falsa, não necessariamente é endotérmico, pode ser exotérmico. Então, falsa 3. Tchau para a letra E. Então, a 4 vai matar. Em temperaturas superiores à temperatura de fusão da gordura da sujeira, a velocidade de reação é aumentada em função da maior superfície de contato. Se a gordura está ali líquida e aumenta a temperatura, ou está sólida, e aumenta a temperatura passando da temperatura de fusão e ela fica líquida, a solubilização é maior, a reação acontece mais rápido, tá? Porque no sólido as partes quentam bem pertinho. No líquido elas estão mais afastadas e no gasoso ainda mais. Então, a velocidade da reação num sólido é menor que a velocidade da reação no líquido, que é menor que a velocidade da reação no gasoso. Então, em temperaturas acima da fusão da gordura, a velocidade é aumentada em função da maior superfície de contato. Verdadeira. Resposta certa é a letra C de certinho. Beleza, galera? Muito legal essa questão, muito bacana. Você consegue depois fazer algo parecido aí na questão de número 2 e vamos para a questão de número 3. Beleza? Fatores que alteram a velocidade da reação, galera, são clássicas. São muito clássicas. Então, ele fala assim. 3. A reação de hidrólise da acetilcolina, esquematizada abaixo, é fundamental na transmissão de impulsos nervosos nos seres vivos. A reação é promovida pela enzima acetilcolinisterase. Considere as seguintes afirmações sobre o papel da acetilcolinisterase nessa reação. Bom, primeiro ele deu algumas dicas. É uma enzima. Enzima são proteínas que têm ação o quê? Catalíticas. Catalizador. Funcionam como catalisador. Por isso que ela fica em cima da flechinha. 1. A acetilcolinisterase é o catalisador da reação. Sim. 2. A acetilcolinisterase aumenta a energia de ativação. Aumentar? Não. O catalisador diminui a energia de ativação. Diminui. Falso. 3. A acetilcolinisterase promove caminhos reacionais alternativos. Atalhos. O catalisador cria atalhos. Tererê. 4. A acetilcolinisterase inibe a formação de intermediários. Inibe a formação de intermediários? Não. Falso. O catalisador cria novos intermediários. Aqui o teacher esqueceu do Enter. Assinale a alternativa correta. Então 1 e... Opa, deixa eu voltar. 1 e 3 são verdadeiras. 1 e 3 são verdadeiras. Letra E de eu já sabia. Certo? Boa. 0,4. Também vai falar de fatores. Também vai falar de fatores. Então treina. Usa lá. 7. Vamos fazer a 7, meu povo. Que é de lei de velocidade com a tabelinha. Certo? Eu quero fazer essa questão de número 7 com vocês para te mostrar o método malandro que eu prometi que ia te mostrar lá na aula teórica. Ele fala assim, dados da tabela A, B e C formando X. Então o que vai acontecer? Eu tenho três reagentes. Então a minha lei de velocidade vai ser V igual a K vezes concentração do A elevado a A, concentração do B elevado a B, concentração do C elevado a C. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou escolher dois experimentos onde a concentração de um deles muda e dos outros dois fique constante. Então veja, do 1 para o 2 aqui, o A e o C ficam constantes e a concentração do B dobra. Veja, veja que a velocidade do B não muda. Da velocidade da reação, não muda. Então, lembra da nossa aula. Mudou a concentração, mas a velocidade não muda, a ordem é zero. Então, o B vale zero. Um pouquinho para baixo aqui. Então, quer dizer que B é igual a zero. Beleza. Faça a mesma coisa agora para os outros. Vamos escolher dois experimentos onde dois fiquem constantes e um varia. Olha só, o experimento 2 para o 3. O A e o B estão constantes. O C está mudando, está dobrando, multiplicando por 2. E a velocidade está ficando vezes 4. Dobrei a concentração, a velocidade foi vezes 4. 4, na verdade, é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Então, se ele é 2 ao quadrado, o que eu vou ter? Que o C vale 2. E agora está faltando para a gente encontrar o A. Então, agora o C e o B devem ficar constantes. E o A deve variar. Estou procurando. Estou procurando. Aqui, do primeiro para o quarto. Do primeiro para o quarto. Do primeiro para o quarto. Do primeiro para o quarto, a concentração do A dobrou. Do primeiro para o quarto, a concentração também dobra. Se eu mudo... A velocidade também dobra. Se eu mudo a concentração e a velocidade muda igual... A ordem é 1. Então, a nossa lei de velocidade vai ficar como? Passando a limpo. V igual a K. A elevado a 1. B elevado a 0. Não precisa pôr. C elevado ao quadrado. Vamos ver o que ele fala na questão. Ele fala o seguinte. 0,1. A equação da velocidade da reação é V igual a K A vezes C ao quadrado. Beleza. Verdadeiro. 0,2. A velocidade da reação é independente da concentração do B. Verdade. Quando está a ordem zero, posso mudar a concentração o quanto eu quiser, que não vai influenciar na velocidade. Boa. 0,4. A constante de velocidade é... Como é que eu vou fazer para calcular a constante? Você vai escolher um experimento. Eu vou escolher o último. Por quê? Porque todo mundo é 1. Escolher um experimento e substituir na lei de velocidade. Então, para fazer a 0,4, eu vou substituir valores do último experimento na lei de velocidade. EXP na lei. Então, vai ficar... Qual que é a velocidade? 0,12... 120, né? 120. mol vezes litro a menos 1, vezes segundo a menos 1. A, 1 mol por litro. B, 1 mol por litro, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque está elevado a 0. C, 1 mol por litro ao quadrado. Opa, faltou o K aqui na frente. Beleza? Todo mundo que está com o K, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 120 mol vezes litro a menos 1, vezes segundo a menos 1. Só vou mudar aqui a forma com que eu vou escrever as unidades. Em vez de fazer mol barra litro, eu vou fazer mol vezes litro a menos 1. É a mesma coisa. Mol vezes litro a menos 1. Então, dividido por 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, vai ficar 1. Só que eu tenho mol por litro vezes mol por litro ao quadrado. Eu vou ter mol por litro vezes mol por litro ao quadrado. Mol por litro embaixo, mol por litro em cima, eu vou cortar. 0,12 dividido por 1 é 0,12. O litro a menos 1 que está embaixo, está ao quadrado, eu vou jogar para cima. Então, vai ficar litro ao quadrado. Eu troco o sinal. O mol que está embaixo, eu vou jogar para cima ao quadrado, porque está ao quadrado embaixo. Só que eu troco o sinal. Então, fica mol menos 2 e o segundo menos 1. Então, a resposta está verdadeira, 0,4. Ai, que difícil, né, prof? Esse negócio aí de unidade, tem que dar uma olhada nas unidades. 0,8. O aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Verdadeira. Todo aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. 16. A adição de um catalisador promove o aumento da velocidade da reação, porque o catalisador aumenta a energia de ativação... Falso. De mi... 1,9. Certo? Prof, não entendi uma continha que você fez ali. Me procura, por favor, galera. Eu estou aqui para te ajudar. Certo? Boa. Ótimo. Ótimo. Vamos fazer a última questãozinha que eu separei para a gente dessa aula? Vamos lá. A última questãozinha que eu separei para a gente é a 11. É a 11. Deixa eu fazer ela encaixar certinho aqui para a gente. As reações químicas podem ocorrer com absorção ou liberação de energia. Quando absorve energia, vamos aproveitar que a gente está fazendo revisão, vou te ensinar como é que você vai estudar. Aquela que absorve é aquela que libera. A que absorve energia nós chamamos de endotérmica. E a que libera energia nós chamamos de exotérmica. Considere o gráfico a seguir presente a reação da energia de transformação de A nos produtos B e C. Veja que eu saí de uma energia menor e fui para uma energia maior. Quando a energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes, o nosso ΔH é um valor positivo. E quando o nosso ΔH é um valor positivo, a nossa reação é uma reação que absorve energia endotérmica. Certo? Boa! Eu tenho A virando B mais C. Aí ele fala. A partir da análise do gráfico, é correto afirmar que A. Essa é uma reação de síntese endotérmica cujo o abaixamento da energia de ativação pela adição do catalisador é igual a X. Então, X é o nosso ΔH. X. Lá na aula eu fiz em laranja. É o nosso ΔH. Então, não tem nada a ver. Então, totalmente falso. Ainda mais porque não é uma reação de síntese. É uma reação de análise. Então, a única coisa verdadeira é que era endotérmica. Então, falso e âne total. Letra B. O ΔH para essa reação exotérmica é dada por X. E a energia de ativação é dada por W. Opa! O que é a energia de ativação? A medida que sai do reagente até o complexo ativado. A energia de ativação sem catalisador é W. Ou é Z. Então, não é W. É Z. Show? Então, falsa. E mais uma coisa que está falsa. Não é W. É Z. Não é exo. É endo. Risca a falsidade dessas falsianes, galera. C. O valor de ΔH na presença do catalisador é X. E na ausência é W. Não! O catalisador não muda o ΔH. Coloca lá. Catalisador não muda ΔH, filhão. Letra D. O valor da energia de ativação é independente da presença ou da ausência do catalisador. Nossa! Falsa, né? Porque sem o catalisador foi o que eu fiz em amarelo. E o que eu vou fazer em roxo, ó, é com o catalisador. Com o catalisador é Y. Então, nada a ver. Letra E. Essa é uma reação de decomposição? Sim. Análise ou decomposição? Tá. Endotérmica? Sim. Cujo valor da energia de ativação sem a presença do catalisador é Z. Isso. Resposta certa. Letra E. De esculachamos. Galera, tá aí. A aula de cinética. Principalmente, fatores que alteram a velocidade e lei de velocidade. Show? Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.